Estamos nisto há 22 meses, há 22 meses. Nós vivemos isto, mas nós não vivemos isso, que a doutora vive. A doutora, além de ter a preocupação, enquanto cidadã, de não contrair Covid, nem para si, nem para os seus, tem a preocupação de tratar de todos nós. Essa missão é uma missão muito complicada, não é? Olha, é uma missão complicada, mas é uma missão boa. Ou seja, eu sinto-me muito bem, quando estou aqui, a pedir às pessoas, a apelar, para que se vacinem. Porquê? Porque eu sou médica, de origem, e optei por, em vez de tratar uma pessoa de cada vez, fazer, ou programar, ou ajudar a programar, porque obviamente isto são equipas enormes, e não sou eu, somos muitas pessoas, não sou eu. Mas optei por divulgar medidas, implementar medidas, que abranjam ao mesmo tempo muita gente. É por isso que sou de saúde pública, que é uma especialidade que trabalha para a população. Quando se faz uma campanha de vacinação, estamos a fazer uma campanha de vacinação para milhões de pessoas. E sinto que as pessoas lhe estão gratas por esse serviço? Eu acho que as pessoas me têm tratado bem. E isso chega-me. E agora, continuem a vacinar-se. Porque isso é que é tratar-me bem. Tratar-me é... Ter gratidão para comigo. É responder ao seu apelo, não é? É responder ao meu apelo. Nós fomos saber... Exatamente. É vacinarem-se, vacinarem-se, vacinarem-se. Contra a Covid e contra a... Eu estou aí gratas, acredito nisso, porque estamos com uma taxa muito alta de vacinação e acho que temos de estar orgulhosos, enquanto portugueses, e a sua equipa e a doutora Graça Freitas, em particular, têm de estar orgulhosos destes números. É extraordinário como é que um país se une desta forma. Mas nós fomos saber o que é que as pessoas pensam de tudo isto. Veja só. Eu sou fã das vacinas. Se a vacina existe, por alguma razão é. Eu já levei as vacinas todas, ainda há três dias levei mais duas. Eu adoro vacinas. Se me chamarem para levar a do vírus e a da gripe, mas se terem as duas, pois estou apta a levar. A forma de, realmente, de conseguirmos ultrapassar esta questão é, de facto, de estarmos todos vacinados. Fui esta noite convocada para ir levar a terceira dose. Eu já estava à espera. Se não me tivessem convocado, eu sexta-feira ia ali à casa aberta. E não tenho problema nenhum com o lado digital. Também percebo perfeitamente como é que se mexem nas coisinhas todas. Portanto, respondi imediatamente, aí estou eu. Eu, para mim, foi complicado. Eu tive de pedir para me fazerem, para agendarem. Eu, e tenho de confessar, porque sinto na pele, que, de facto, para pessoas de mais idade, é, sim, um bocadinho confuso, sim. Agora, à terceira, estou à espera que me chamem para depois ir levar a vacina. Se me chamarem, é muito bem. Mas que eu vá agendar, não, porque eu não consigo. Graça feita, é uma senhora. E nós hoje não estamos muito habituados a encontrar na administração pública portuguesa e no Estado português, gente com qualidade. Primeiramente, acho-me uma senhora linda. E, em segundo lugar, acho-me uma senhora que realmente está a cumprir o dever dela. Para nós foi o melhor que nos pôde acontecer, porque houve tanta informação, às vezes até um pouco contraditória, e ela nunca entrou nesses barcos. Foi apanhada de surpresa, como a maior parte das pessoas foram apanhadas de surpresa, e ela com uma posição dificílima. Portanto, acho que ela se tem comportado sempre lindamente. É uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa, acho, competente, uma pessoa simples, e uma pessoa que explica as coisas como nós precisamos de saber. Tenho gravado na minha memória aqueles dias em que ela revelou uma cara de sofrimento quando a pandemia estava no auge, porque vi que ela sofria ao mesmo tempo que nós sofriamos. Gosto de ouvir-a, e cada vez que a vejo, gosto de ouvir-a, estou sempre com atenção àquilo que ela diz. É uma pessoa que entra em minha casa todos os dias que ela possa falar. Ouço-a com muito agrado. É uma pessoa que nos transmite imensa amizade, digamos assim. É como se estivéssemos em nossa casa. Estamos em casa com ela, não é? E penso que nós, tanto a ela, como todo o pessoal ligado à saúde, devemos ser eternamente gratos. Ficam aqui as palavras de quem a admira, de quem admira o seu trabalho. É muita gente. E passar de anónima a trabalhar para os outros, para uma figura que entra todos os dias em casa das pessoas. E como dizia ali aquele senhor, de uma forma firme, honesta, nos foi comunicando aquilo que se passava. Eu acho que não é qualquer pessoa que teria essa capacidade e essa empatia. Portanto, em nome de todos, o nosso muito obrigada. Eu é que agradeço e agradeço muito as palavras que as pessoas disseram. E fico, pela minha parte, feliz porque isso é a minha missão. Isto é uma missão. Portanto, e neste momento, e volto ao tema que aqui me trouxe, a minha missão é estar com aquelas pessoas que já se vacinaram, que se vão vacinar, que pedem ajuda, sou preciso, que navegam bem sozinhas nos meios digitais, porque também há muitas pessoas que o fazem. Portanto, há que ter esta noção, que muita gente o faz sozinha. A minha mãe tem 65 anos e faz. Olha, está a ver, ótimo. Mas quem não faz, olha, faça como fizemos na primeira etapa da pandemia, peça ajuda. Há sempre um sobrinho, amigo, há sempre a junta de freguesia, se for necessário, há sempre alguém da comunidade. Nós fomos capazes, como disse bem, na primeira etapa, fomos mesmo capazes. Porque, se reparar bem, 86,2% não é dos elegíveis, é da toda a população. E há ali uma fatia, até aos 12 anos, que ainda não pode ser vacinada. Se nós fizéssemos esta taxa, só para os que realmente podem ser vacinados, são 90 e muitos por cento.